O SEBRAE vai promover consultorias gratuitas para melhorar a gestão de empresas. E isso é um programa do SEBRAE. Para a gente falar sobre esse programa, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Auro Júnior, ele que é analista técnico do SEBRAE. Auro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Nós estamos falando do SEBRAE Resolve, né? Que é um programa do SEBRAE, que inicialmente foi identificada as necessidades dos empreendedores. A gente sabe que hoje em dia os empreendedores passam por diversas dificuldades, principalmente no início da sua trajetória como empresário. Então nós temos aí a questão dos empresários que não conseguem desenvolver o seu negócio. Então a gente conseguiu identificar as necessidades principais desses empreendedores e lançamos aí esse programa chamado SEBRAE Resolve, que visa o quê? Levar essas consultorias gratuitas e online para esses empresários. Como você mesma disse, nós falamos de finanças, o marketing digital, mercado e vendas, falamos também de gestão de pessoas e esses aspectos, essas principais temáticas são as que mais dificultam, que os empresários têm mais dificuldade hoje em começar a botar em prática no seu negócio. E é isso que vocês vão trabalhar com esses empresários, esses temas. E como que vai funcionar na prática? Quem pode participar? Como que funciona? Olha, Ana, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul um universo de 300 mil empresas, né? 90% delas são micro e pequenas empresas e micro empreendedores individuais. E esse é o público-alvo do SEBRAE, né? Essas empresas, porque elas são as mais necessitadas. E como que funciona? Quando o empresário, ele vê, ele sente a necessidade, às vezes ele não tem essa identificação, mas ele tem a opção de entrar no site do SEBRAE, né? É ms.sebrae.com.br e tá fazendo a inscrição no formulário do SEBRAE Orienta. Resolve, desculpa. O SEBRAE Resolve tem lá uma opção que você escolhe qual das consultorias que você quer, da orientação que você quer. Você escolheu, você confirma e dentro de dois dias o empresário vai receber de volta o contato pra estar agendando um dia e horário pra iniciar o processo de orientação. O processo de orientação, primeiramente, é um diagnóstico que é feito pra saber o que realmente o empresário precisa. E depois disso, é feito um plano de ação para que o empresário faça essas ações que, no final, trarão as melhorias necessárias. É claro, isso também depende muito da disponibilidade do empresário, né? Mas o objetivo é trazer essas soluções que têm impacto imediato que a gente consegue melhorar o ambiente para o empresário. Bom, e quando que vocês vão iniciar esse programa? A partir de quando vocês começam essa consultoria, esse trabalho, esse treinamento? O SEBRAE Resolve já está em vigência, tá? Então a gente tem a plataforma do SEBRAE, que é o site, que pode ser acessado, né? Nós temos também o 0800-570-0800, que é o número 0800 do SEBRAE, que é gratuito, que a pessoa pode entrar lá e fazer. E temos também o nosso site, que é o resolve.ms.sebrae.com.br, que pode ser acessado tanto por celular quanto por computador. Já cai na página de solicitação dessas orientações, e o empresário já vai ter acesso ali e já vai poder solicitar a sua orientação. A partir desse momento aí, vocês já começam todo esse trabalho. Isso. Feita a solicitação, né? Já cai lá no sistema do SEBRAE. Em dois dias, um consultor já entra em contato para agendar o dia que o empresário tem a disponibilidade. E a partir daí, inicia-se o processo de orientação. São online, gratuitas e de até quatro horas, dependendo do tema. E quais são os critérios para o empresário participar? Tem algum critério ou qualquer empresário pode participar? Olha, o público-alvo hoje é a ME, a microempresa, né? O MEI, microempreendedor individual. E a empresa de pequeno porte, a EPP. São o que a gente considera o público que mais necessita desse apoio. Principalmente o MEI, né? Qual que é o tempo de duração que vai desse trabalho, desse programa com cada empresário? Aí varia de acordo com a temática que foi utilizada, né? Marketing digital é um período de quatro horas, se eu não me engano. Finanças também é quatro horas. Aí depende dessa temática. Aí varia. E a pessoa vai conversando com o consultor de acordo com a disponibilidade dela. E é tudo gratuito isso, que você tem de medo? E o melhor de tudo, é tudo gratuito, né? Que maravilha. É como você disse, é uma oportunidade que o empresário tem de estar buscando a melhoria na gestão do próprio negócio. E a gente sabe da importância disso, dessa melhoria, dessa gestão, para você manter o seu negócio. Porque muitas vezes a gente acompanha isso, para abrir uma empresa é fácil. Agora, para manter ela em funcionamento, aí que é o X da questão, né, Auro? Exatamente. Nós temos aí um ambiente, vamos dizer, já há muito tempo, né? É difícil para os empresários, né? Então, se não houver o planejamento, se não houver aí o acompanhamento da empresa, na ponta do lápis, às vezes a margem de lucro dele está ali dentro em 5%, 10% e ele, em um gasto a mais, que ele não se preparou, ele perde completamente esse fluxo. Então, ele acaba tendo prejuízo. Então, assim, é uma orientação em relação a finanças, por exemplo, que a pessoa pode organizar um fluxo de caixa, né? Pode procurar saber qual que é o ponto de equilíbrio da sua empresa, que é o momento que ele começa a ganhar. Então, são vários indicadores que ele pode tentar saber e para estar realmente tendo noção, direcionando a empresa de forma correta. Com certeza. E como que está a procura em Três Lagoas? Já tem pessoas, empresários procurando? Já existe uma grande procura do Sebrae Resolve. Ele é um programa nível estadual, né? E hoje, se a gente for analisar, com pouco tempo que já está no ar, vamos dizer assim, né? Já temos uma grande procura em todo o estado, não só em Três Lagoas. Que maravilha, gente. Então, você que é empresário, microempreendedor individual, enfim, você que quer buscar conhecimento, precisa manter a sua empresa, o seu negócio aberto, procura o Sebrae Entendimento de Graça, gente, consultoria de graça. Olha que maravilha. Vamos repetir, então, o passo a passo, Auro, para as pessoas interessadas? Vamos lá, pessoal. Oportunidade, o Sebrae Resolve, tá? É uma oportunidade online. Lembre-se bem, online e gratuito, tá? Basta entrar no site do Sebrae ou direto na landpage, que é resolve.ms.sebrae.com.br e lá você vai ter já a opção de selecionar quais das consultorias, das orientações que você quer receber. Ali você vai escolher entre finanças, marketing digital, mercado e vendas e liderança e pessoas. Então, são os temas mais em que os empresários microempreendedores, empreendedores em geral, têm mais dificuldade. Selecionou a opção, coloca confirmar. Confirmou, fez lá sua inscriçãozinha, confirmou. Em até dois dias úteis, você vai estar recebendo o retorno de um consultor do Sebrae. Lembrando que é aqui do OMS, tá? Então, tem que ficar atento em relação a esse contato, que vai ser por WhatsApp. E aí, ele vai estar orientando você, pra fazer primeiramente o agendamento. Feito o agendamento, você escolhe o dia que você... Aliás, você escolhe o dia que você vai conseguir agendar. Ah, eu não posso agora, mas sexta-feira que vem eu tenho disponibilidade. Já agenda com o consultor, alinha com ele. O consultor entra em contato aí nesse dia, você se dedica. Porque aí ele vai entrar, vai falar contigo quais são as prioridades pra você estar elaborando aí o seu diagnóstico. Diagnosticou o problema, vai te dar um plano de ação pra você executar. E aí você vai melhorar, aos poucos, o negócio, o seu ambiente de negócio na sua empresa. Qualquer dúvida também, as pessoas podem ir direto na sede do Sebrae, aqui em Três Lagoas, na Rua Azuleite, Pérez Tabó, pra obter mais informações. Ali o pessoal passa, tudo passa, passa certinho, né, Auro? Exatamente, gente. Aqui a gente tem a regional, aqui, estamos à disposição dos empreendedores. Ali temos uma equipe preparada pra atender vocês, tá? Tanto o MEI, o ME, quanto o EPP. E qualquer demanda, qualquer necessidade, o Sebrae tá à disposição pra atender o empreendedor. O MEI, o MEI, o MEI, o MEI.